Mais uma vez, juntos com o programa SDN 2014 Especial. E no programa de hoje, não perca muitas novidades acerca dos seis eventos que serão realizados em Portugal. E mais, o sucesso que vem sendo o SDN também na Europa. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Fique atento. Mais uma vez, juntos com o programa SDN Especial 2014. Eu tenho aqui a Neia comigo. Tudo bem, Neia? Tudo bem, Gelsso. Tudo bem? Você de casa? Mais uma vez, juntos estaremos para falar a respeito do maior, do melhor, do evento mais esperado do ano. O evento Saiba Dizer Não. Para você que agora acompanha o nosso programa, tanto através da internet, como também através da rede recorde de televisão, divulgue, ajude a espalhar acerca deste evento que vem hoje mobilizando centenas e milhares de jovens, não apenas na Europa, mas também em todo o mundo. Durante o programa estaremos falando a respeito do que está acontecendo e do que vai acontecer em Portugal nos próximos meses. Mas antes, a Neia vai falar um pouquinho do que você pode ter participando semanalmente na Força Jovem. Não é isso, Neia? Sim, nós temos o desporto, né? Em todas as Forças Jovem, temos também o Papo Jovem com as jovens, que eu queria mesmo frisar isso, Gelsso, que está sendo muito importante para as jovens, que estão discutindo vários assuntos e esclarecendo as ideias que elas têm, que é muito fechada, muito... às vezes um mundinho pequeno, não se abre, mas aqui nós podemos esclarecer. Atividade desportiva, atividade cultural, conselhos, diversas coisas que são realizadas no grupo com uma única finalidade, fazer com que você, jovem, venha superar as adversidades da sua juventude, tanto na escola, no relacionamento familiar, como também no seu trabalho e até mesmo a nível interior. O que tem jovens, né, é que eles não aparentam os problemas que têm vivido no seu interior. Eles riem, eles brincam, eles conversam, eles dão presentes, recebem presentes, mas no fundo, no fundo, são jovens tristes, desiludidos com a sua juventude. Na Força Jovem Europa, você consegue superar tudo isso e muito mais. E a prova disso é a Alice que está conosco em conferência. Tudo bem, Alice? Tudo. Dá um sorriso aí para quem está em casa. Como que estava a sua juventude antes de participar da Força Jovem? Então, eu antes de participar da Força Jovem, era uma jovem bastante complicada, com bastantes complexos, não me dava valor, tinha medo de mostrar quem eu era, não gostava de mim, era péssima aluna na escola, perceava-me bastante mal, tinha bastante problemas com os professores, tinha bastante insónios durante as noites, ou seja, eu chegava em casa capaz do meu corpo estar completamente todo carregado e não conseguia dormir, mas eu tinha aquele cansaço e não conseguia. Quer dizer, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você era uma jovem com diversas dificuldades, não era apenas uma, Neia, nem duas, nem três, mas diversas dificuldades que bloqueia, que amarra, que impede o jovem de progredir, de desfrutar da vida, praticar um desporto, respeitar os pais, ser respeitado pela família, ser respeitado pelos colegas da faculdade. A gente observa que a Alice vivia um verdadeiro tormento. E deve ter perdido muito tempo, com certeza, né Alice? Você deve ter perdido muito tempo nesse teu mundo fechado, nessa sua indiferença que você vivia na escola, com certeza se sentia o quê? Inferior às demais jovens, não era? Sim, exatamente. Eu era bastante tímida, não conseguia mostrar tudo o que eu era, não tinha objetivos, simplesmente andava na escola por andar. Eu não sabia o que eu ia fazer lá. O que você fez, Alice, para que tudo isso acabasse? Para que hoje você tivesse esse sorriso aí, e que você passasse essa energia para a gente aqui? Exato, eu conheci o Força Jovem, eu já conhecia desde pequena, mas era aquilo, estava ou não estava. Mas aí eu tomei uma decisão, participar, porque eu sabia que ali era a minha oportunidade, a oportunidade de mudar, onde eu ouvia muitos mais testemunhos de jovens que mudaram. E se aqueles jovens mudaram, eu também podia mudar e conseguir. É Alice, desculpa interrompê-la, mas você então cresceu ouvindo falar do que era certo. Você cresceu ouvindo falar de qual caminho você deveria seguir, das escolhas que você deveria tomar. Mas nem por isso que você dava importância, né? Exatamente, até que perdi também um ano na escola por causa disso. Bom, daqui a pouquinho, Alice, você vai falar então da sua história de superação. Você vai falar o que fez, porque tudo na vida exige de nós, né, Neia? Tudo na vida exige escolhas, decisões, atitudes positivas. Porque se eu quero algo positivo, se você, jovem, quer algo positivo, então é necessário que você tome decisões, faça escolhas, tome atitudes positivas. Daqui a pouco, Alice vai falar mais a respeito da sua história de superação. Mas eu quero falar com você que agora está conosco, acompanhando o programa SDN. Eu quero que você preste atenção nesse intervalo, porque participar da Força Jovem é um privilégio. Participar da Força Jovem, para você que agora acompanha a programação e diz eu estou depressivo, angustiado, triste, eu estou abatido aqui por um problema sentimental, eu estou triste por um problema familiar, eu não consegui desenvolver na escola, no curso, eu fui rejeitado pelos meus colegas de trabalho. Não importa qual seja a sua situação, você pode agora mesmo acessar o nosso site saibadesernão.com e enviar o seu pedido de ajuda. Nós estamos aqui para lhe ajudar, porque o evento Saiba Deser Não tem um único objetivo, através da cultura, dança, arte, música, desporto, conscientizar você e lhe ensinar a dizer não. O Força Jovem é convívio, desporto, música, teatro, dança, eventos, talento e, acima de tudo, jovens conscientes que dão passos firmes em direção aos seus objetivos, fazendo a diferença. Não percas mais tempo e junta-te a nós. Sabe mais em fje.pt Olá a todos que estão acompanhando o nosso programa Conexão Jovem Sul. É um prazer imenso estar com todos vocês e a Força Jovem continua sempre a ir além. Neste fim de semana não foi diferente. Nós estivemos em Olhão, não é, Josué? Em Olhão, estivemos lá na Fonte Luminosa. Fazendo a divulgação do maior evento do ano, o SDN 2014. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito desse evento. Você vai acompanhar agora as imagens de tudo o que aconteceu lá neste dia. Acompanhe. Acompanhe. E você, Jovem, que está nos assistindo agora, você está convidado. Dia 22 de novembro, no Auditório Municipal, às 15 horas. Nós teremos o quê? A Auditório Municipal. E você é o nosso convidado a estar conosco. Auditório Municipal de Portimão, dia 22 de novembro, às 15 horas. Nos veremos lá. No dia 22 de novembro, onde é que vocês vão estar? Na verdade, não! Saiba dizer? Não! Saiba dizer? Não! Saiba dizer? Não! Dia 22 de novembro, no Auditório em Portimão! Bem, como vocês puderam acompanhar, foram vários os jovens que tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos. E tu também vais ter a tua oportunidade. Dia 22 de novembro, o Mega Event do ano Saiba Diz e Não 2014, aqui em Portimão, no Auditório Municipal, às 15 horas. E para mais informações a respeito deste evento, você pode aceder à nossa página na web, www.fje.pt. E vocês que são rapazes, às 22h30, temos também o futsal masculino. Na escola Poeta Antônio Aleix, mais conhecida como Liceu, esperamos por ti. Bem, Laura, parabéns, Josué, pela iniciativa e toda a força jovem de Faro por esta divulgação do evento mais esperado do ano, o SDN, que já vem fazendo sucesso na Europa. O SDN teve início com a primeira edição no pavilhão em Odivelas 2012, com sucesso absoluto. Mais de 4.500 jovens estiveram presente e vem se estendendo a cada ano, né? Porque os jovens, eles gostam desta consciência diferenciada. Os jovens, eles aderiram a esta consciência diferente porque na força jovem não existe fanatismo, na força jovem não existe religiosidade, na força jovem não existe caretice, existe sim energia positiva, existem jovens inteligentes, existem jovens progressivos, jovens que sabem aproveitar a vida. Eles só precisaram, Gelson, de uma iniciativa. Um empurrão. Alguém que os apoiasse. E aqui está a força jovem apoiando, colocando toda a força para que eles venham prosseguir, não parar. Então todo ano é um lugar diferente, é um jovens diferente, mas aqueles que já passaram estão de volta. Você sabe que na França, recentemente, nós realizamos o SDN e mais de 4.000 jovens participaram em um ambiente maravilhoso, um espetáculo. Parabéns a toda a força jovem da França. Em breve nós estaremos aqui acompanhando e assistindo em detalhes como foi este evento. Mas agora eu quero terminar a minha conversa com a Alice. Alice, consegue... Está prestando atenção aí direitinho ou dormiu, Alice? Dormiu ou não, né? Sim. Conta a Alice, o que você teve que fazer, então, para hoje transmitir para a gente essa alegria, essa energia positiva? Exatamente. Então eu, para mudar, tive que participar nas conexões jovens, como o senhor disse, onde me apoiaram, não desistiram de mim e batalharam por mim sempre. Então, hoje sou uma jovem com objetivos, com metas, com sorriso. Um sorriso que não é do momento, mas vem da alma, com força. Não precisa de nada e nem de ninguém para abrir esse sorriso, né? Exatamente. O que tem jovens... Eu precisava dos... Só abrindo um parênteses aqui, Neia. Tem jovens que... Eles precisam beber, né? Precisam do álcool, precisam de uma... De uma xixi, precisam da maconha, da cocaína, precisam namorar, precisam ter relações para poder se sentir um pouco melhor. Mas no fundo, no fundo, é como a Alice falou, é algo momentâneo que vem e vai. E que não traz futuro, não tem um objetivo, não tem... Aquilo é momentâneo e dá e passa. Precisa de amizades, precisa estar no meio de pessoas. Mas quando está sozinha, quando está sozinha, lá está a solidão. E isso a gente não vê na Alice. A Alice hoje transmite essa alegria tão esperada. Alice, então você hoje é diferente. Desculpa interrompê-la, mas era só para abrir esse parênteses. Você falou que hoje é alegre, não precisa de absolutamente nada, não é passageiro, é uma alegria estável, é uma alegria duradoura. Qual é o seu conselho para todos os jovens que agora assistem você? Enfim, o que eu aconselho a todos os jovens é participarem destas conexões, porque tanto vem uma força do nosso interior que nos vai fazer ter força para lutar contra tudo o exterior. É isso que eu passo para eles, que venham, participem e que deem o seu máximo, porque os resultados são excelentes. Podem ver por mim mesmo. O que você mais gosta de fazer na Força Jovem, Alice? Eu gosto da fotografia, de ser pedra. Sério, você gosta de tirar fotografias. Você faz parte do grupo PED? Sim, faço, da minha região. Produção, execução e divulgação de todas as atividades da Força Jovem. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Parabéns, parabéns pela sua força de vontade, parabéns pela sua fé inteligente, parabéns por fazer parte da Força Jovem. Até a próxima oportunidade, tá bom, Alice? Até a próxima. Eu fiquei sabendo que você não vai no evento em novembro, mas aí não tem problema, a gente se vê em 2015 então, tá bom? Não, não, não. Ah, vai? Sim. Tá bom, então a gente se vê lá. Um forte abraço. Tá bom. Você viu, né, que os jovens não querem ficar de fora nem de brincadeira. Nem eu, nem eu. Eu tô aqui na expectativa toda, esperando esse momento aqui, passando o máximo para as pessoas que eu conheço, divulgando lá nas redes sociais. Quer dizer, eu não posso parar. Assim como eu tive, eu tenho, eu quero que outros jovens tenham. Nós temos falado muito, né, a respeito da forma que a Força Jovem tem trabalhado para conscientizar, despertar a fé inteligente nos jovens. Uma forma diferenciada, né? Os jovens gostam muito da música, grupos de dança, os jovens gostam muito de curtir a noite, gostam muito de curtir as amizades, gostam muito de estar envolvidos com outros jovens. Na Força Jovem ele pode ter acesso a tudo isso, mas de forma progressiva, produtiva, de forma consciente. Quer dizer, grupos de dança, música ao vivo, sorteio de prêmios. Nós estamos trabalhando para que este jovem desfrute da juventude sem se ferir, sem se autodestruir. Porque os jovens, você que agora acompanha essa programação, você que usa cocaína, você que usa drogas, você que, poxa, tem relações fora do casamento, você está se autodestruindo. E depois não adianta chorar, dizendo que a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é da família, você nasceu num berço pobre, você nasceu sem oportunidades. Você pode até ter nascido num berço pobre, você pode até ter nascido numa sociedade corrupta, injusta. Mas, acompanhando esse programa, você não pode mais falar que há injustiça na sua vida. Porque se você tomar uma decisão correta, se você se incluir, se você fazer parte desse grupo, você daqui a pouco vai falar como a Alice fala, né? Vai falar o que a Alice fala. Vai superar os problemas e vai contar pra gente que vale a pena ser jovem. Vai ser feliz de verdade, não vai ser uma coisa momentânea, não. Mas vai poder falar daquilo que aconteceu, daquilo que ele superou, problemas, dificuldades e conseguiu vencer e hoje pode ajudar outros jovens. Bem, nós vamos acompanhar agora um quadro aqui a talentos, porque na Força Jovem nós não apenas acreditamos em si, mas investimos no seu talento. No Força Jovem, há talentos. Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu para ti sou uma estranha que o coração perdeu. És alguém que eu pergunto se já foste como eu. Quem vai ouvir-me, me chama assim. Partida, esquecida, aqui, agora. Longe do mundo, mais perto de ti. Muito obrigado, Mami. Abrimos espaço aqui para ela mostrar um pouquinho daquilo que ela gosta de fazer. Independentemente do que pensam, do que acham, na Força Jovem você investe o seu talento. E para você saber mais a respeito do trabalho da FJE, você pode adquirir uma revista na Força Jovem mais perto da sua casa. Para mais informações, acesse o nosso site oficial, fje.pt. A quinta edição da revista Conexão Jovem já está disponível na Força Jovem. Aqui poderás saber tudo sobre o evento que superlotou o Campo Pequeno em Lisboa, SDN 2013. Poderás ler a mensagem do coordenador da Força Jovem Europa, Gelson Luiz, estar por dentro de eventos como a Noite da Criação, saber tudo sobre a terceira edição do Duel dos Gigantes, ver toda a cobertura das Olimpíadas Aquáticas e conhecer mais a fundo as histórias de superação dos jovens que hoje são um exemplo. E ainda, podes ficar a par de todos os eventos realizados de norte a sul do país e por toda a Europa. Não percas mais tempo e adquire já a tua revista na Força Jovem mais perto de ti. Sabe mais em fje.pt. Bem, adquirindo esta revista você ajuda o trabalho da Força Jovem a progredir, a avançar, a ultrapassar barreiras e fronteiras e alcançar jovens que ainda estão a precisar de apoio, de incentivo, de consciência. Vá à Força Jovem mais perto da sua casa e troque por uma ajuda voluntária, uma contribuição de 50 cêntimos e com certeza os jovens vão agradecer. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que fala a respeito de que você é o único responsável pelas suas atitudes, pelo seu futuro. Preste atenção. Quando nascemos, nosso maior desejo é estar protegido. Crescendo, nossos desejos começam a mudar. Viajar, ter um belo carro, uma grande casa, enfim, ser feliz. Porém, nos deparamos com críticas que nos fazem acreditar mais nos nossos defeitos do que naquilo que sonhamos desde criança. O mundo pode até perdoar um erro, mas jamais perdoará a falta de atitude. Quando criança, tudo parecia ser perfeito. Sabe, sonhei em ser palhaço e mágico. E na verdade, comecei vendendo jornal em feira. Tentei ser jogador de futebol e acabei sendo office boy, bancário, vendedor de carro e até professor de dança de break. Minha primeira conquista não tinha paredes e nem luxo. Humildade, paciência e persistência foram os meus primeiros salários. Consegui até ser empresário. Porém, tive que falir e viver uma depressão para perceber o quanto ainda tinha que aprender. Sonho tem objetivos. Sabe, reclamar e ficar mal-humorado não adianta nada, pois certamente você nunca receberá um desafio maior do que possa encarar. Quero um conselho. Sorria mais, abrace mais, chore mais, beije mais, descanse mais. Dinheiro, esse é bom, mas é consequência de objetivos. Hoje eu tento mostrar que o impossível é possível. Não virei jogador de futebol, mas jogo bola com os meus amigos. Não sou perfeito, mas busco a perfeição. Atreva-se mais e se errar, comece de novo. Não tenha medo, dê outra chance para você. Até porque, ter coragem é a resposta para transformar sonhos em objetivos. Agora pergunto, você, o que te impede de ser feliz? É uma frase que é de se pensar, né? Porque depende única e exclusivamente de cada atitude, de cada escolha, de cada decisão, o futuro deste jovem. É como o vídeo falou, se errou, se falhou, comece de novo. Não se jogue para baixo, não fica pensando que você não consegue, ou que a outra pode, o outro pode e você não. Comece de novo, mas aí às vezes você desanima, você joga tudo para o alto e você volta lá, estaca zero, mas para o lado negativo e não para o lado positivo. Aonde é que você quer chegar? Culpando os outros ou assumindo a sua responsabilidade? Você pode agora mesmo acessar o nosso site e se incluir a este grupo que pensa desta forma, que tem iniciativa, que mesmo errando, conserta, que mesmo saindo do caminho certo, mesmo caindo, se levanta, porque todos nós estamos sujeitos a cometer falhas, a errar. Todos nós estamos sujeitos, como falava no vídeo, a ter decepções. Você vê que ele falou que por muitos meses os primeiros salários foi a perseverança, a insistência, quer dizer, em outras palavras. Não foi o que ele queria, mas aquilo que naturalmente vem por meio de atitudes que queremos tomar em relação ao nosso futuro. Todas as vezes que você se levanta, todas as vezes que você planeja algo, certamente obstáculos, barreiras se levantam. Mas você pode, você consegue. Em 2012, foi assim. Em 2013, assim. E em 2014, o mega-evento Saiba Dizer Não está de volta para a sua terceira edição. Desta vez, não apenas num local, mas espalhado por todo o país. Se não participaste deste evento nos últimos anos, não perdas agora a tua oportunidade e reservas já o teu lugar. O norte do nosso país não ficou de fora e realizará este mega-evento no dia 1 de novembro, pelas 15 horas, em Santa Maria da Feira, no Europac. Situado no Atlântico Nordeste, os Açores também serão o palco do evento mais esperado do ano, que será realizado no dia 8 de novembro, pelas 15 horas, no Pavilhão do Mar. A linda capital portuguesa, banhada pelo Tejo, estará de volta com o evento SDN. E este ano será realizado no dia 15 de novembro, pelas 15 horas, e terá lugar no Pavilhão Montiúso de Odivelas. Conhecido pelas bonitas praias, o sul do nosso país estará também a realizar o SDN, no dia 22 de novembro, pelas 15 horas, no Auditório Municipal de Portimão, e conta com a tua presença. De origem vulcânica e com uma extensa flora exótica, a linda Ilha da Madeira também receberá um mega-evento Saiva de Zernão, que será no Centro de Congresso da Madeira, dia 29 de novembro, às 18 horas. Finalizamos a nossa viagem pelo país com o SDN 2014, na cidade historicamente universitária. O evento será realizado no dia 6 de dezembro e terá lugar no Pavilhão Multidesportes Dr. Mário Mechia, onde estará reunido todo o centro do nosso país. Com o SDN espalhado por todo o país, não há desculpas para ficares de fora. Sabe mais sobre o evento mais esperado do ano? Em saibadezernao.com Tem agora em conferência o Vitor de Gaia. Vitor, tudo bem? Tudo bem, Gelson. Tudo bem. E aí, a expectativa é grande para o evento aí no Porto? Muito grande. Aqui os jovens já sabem, já foram ao evento do ano passado, eles estão na expectativa muito grande para o evento deste ano. E os jovens que nós estamos a convidar também têm essa mesma expectativa. Mas creio que vão chegar lá e vão se emocionar. Conta para a gente qual é a sua expectativa e o que você tem aprendido aí, fazendo parte da Força Jovem, dos eventos que nós já temos realizado, que você já participou. Quanto aí para o pessoal que está em casa? Assim, a minha expectativa para este evento, claro que é enorme. Se o ano passado foi muito, muito bom, este ano vai ser extraordinário. Vai ser um evento onde vai ser aqui no Norte, não é? Então, muitos jovens que não puderam ir o ano passado vão e vai ser um evento que irá ter muitos jovens mesmo. Quais as atrações aí que nós teremos no SDN Norte? Você já sabe? Aqui no SDN Norte, sim, sei. Vamos ter o Momento Crew, vamos ter o DJ dos Momento Crew também. Vamos ter algo inédito, vai ser uma Battle of Beatbox entre dois jovens que foram para a Nacional, foi o evento Nacional de Beatbox e um deles fica em segundo lugar, representante de Portugal. Sorteio de prêmios, histórias de superação, jovens alegres e bem dispostos, prontos a aprender a saber dizer não. Você que é aí da região Norte, tem visto a divulgação, você tem saído das ruas também, nas escolas, nas praças para realizar o trabalho de divulgação. Então, tem visto que realmente essa iniciativa é positiva, é uma mais-valia para a nossa sociedade, não apenas, mas principalmente para as famílias ao qual tem filhos rebeldes, violentos, jovens que hoje dentro de casa têm determinadas atitudes, na rua tem outra, comportamento completamente inadequado. Você tem visto, então, que o SDN é uma mais-valia para todos os jovens que têm oportunidade de participar? Sim, exatamente. Como o Jason falou, muitos jovens vão com uma expectativa diferente, muitos jovens vão com alguns problemas. E nesse evento, não só nesse evento, mas também como o trabalho da Força Jovem, eles recebem uma nova direção, recebem um novo rumo e veem que tem uma solução para a sua vida. Tá certo. Vitor, foi um prazer falar com você e todos os jovens aí do Norte estão de parabéns. Espero vê-los em breve, eu estarei presente e participando do evento. Eu e a Neia, tá bom? Eu também, eu também. Então, estarei lá. Tá certo, então nós vamos nos ver lá. Forte abraço para você. Forte abraço. Neia, quando você fala da possibilidade do jovem não ir, olha, vou te contar, hein? Eles não aceitam, claro. Ninguém aceita, porque já tá na expectativa, já tá o comentário em todo lugar. Por que eu vou faltar? Não podemos faltar. A Força Jovem trabalha para levar a si, despertar em você essa consciência de que realmente você pode. Independentemente dos problemas que você tem vivido, tem passado, você que agora diz assim, Gelson, eu já fui rejeitado, eu já fui violado, já me discriminaram, já passei por diversas situações de decepções sentimentais, familiares. Estou nesse momento a enfrentar um problema financeiro, não importa qual seja a sua situação, jovem. Você, aí dentro, tem uma força muito grande que se chama fé inteligente. Uma fé sem fanatismo, sem religiosidade, sem placa de nenhuma denominação. Uma força, uma fé que faz você visualizar os seus objetivos. Se una conosco, o Vitor, a Alice e milhões de jovens em todo o mundo fazem parte hoje desse grupo que vem crescendo, porque trabalha com um único objetivo, em prol da sua vida, em prol do seu futuro. Por isso, eu e a Neia aguardamos por si nesse que é o maior evento do ano, o SDN 2014, em Odivelas, como também em diferentes pontos de Portugal, Continental e Ilhas. Um forte abraço a todos. Obrigado, Neia. Obrigada a eu. É um prazer estar aqui com esses jovens todo o programa. Até a semana que vem. E aí E aí E aí Obrigado.